Gente, mais uma tarde de muita chuva no nosso Limuído Norte. Ô, coisa boa! Com alegria que a gente traz essa notícia, mostrando aí pra vocês que o nosso Limuído Norte, a nossa região jaguaribana, estamos sendo contemplados com mais uma chuva nessa tarde, no mês de março. Sabemos que o rio Jaguaribe está aí aumentando seu nível, água chegando no açude Castanhão. Muito bom pra que nossa região jaguaribana receba todas essas águas e com muita alegria nós estamos noticiando hoje nessa tarde do dia 16, aqui em Limuído Norte, debaixo de muita chuva. Graças a Deus, região bacana, muita chuva, barragem das pedrinhas sangrando e o Jaguaribe já aumenta o seu nível, muita água chegando no açude Castanhão e o estado do Ceará está assim debaixo de muita chuva. Hoje a fortaleza amanheceu debaixo de muita chuva. Região jaguaribana, tarde de Limuído Norte, que coisa boa, é ver o nosso Limuído Norte sendo banhado por muita chuva. Graças a Deus e nós estamos aí num período muito bom, mês de março todo dia chovendo e muitos agricultores estão aí aproveitando para fazer o seu plantio para esse ano de 2022. com alegria que a gente traz essa tarde, essa notícia maravilhosa de mais uma tarde em Limuído Norte, debaixo de muita chuva. Tchau, tchau e todos com Deus!